Oi Youtube! Hoje eu vim aqui pra mostrar uma coisa maravilhosa pra vocês Maravilhosas! Não é nada de maquiagem gente, é só... Eu quis mostrar pra vocês a minha nova tatuagem Gente é, porque vocês sabem que eu passei assim um período Início desse ano muito adoentada E qual é a melhor hora da gente fazer uma tatuagem Se não é quando a gente está doente? Porque a gente está doente, a gente não pode ir à praia A gente não pode ir à academia A gente tem que ficar em casa em repouso, pronto A gente junta o útil ao agradável Então a gente vai se recuperando E aproveita e se recupera da tatuagem Então, pensando nessa linha Todas as minhas tatuagens foram feitas assim Em uma época assim Ou quando eu fiz uma cirurgia, ou quando eu estou doente Eu fiz assim Bem, enfim Eu não pretendia mais fazer tatuagem Não porque eu não gosto Eu acho lindo você ter um desenho que você ache lindo Que você goste ou você botar na sua pele Realmente, eu acho Na minha opinião Vale super a pena Não recomendo Minha opinião A gente já está tudo muito mudado Mas é a minha opinião Não recomendo que você faça assim Eu acho linda Aquelas tatuagens no braço Aquelas que são uma manga Mas assim Eu pessoalmente Eu prefiro tatuagens nas costas Ou em áreas mais escondidas Por quê? Porque é assim Mas isso é uma coisa pessoal Eu sei que é bobagem Mas ainda estou precisando evoluir Eu assim, por exemplo Eu hoje em dia Eu trabalho como secretária Então eu vou assim Com uma roupinha Mais formal Mais formal para o trabalho Mas agora nesse verão A gente tem uns vestidinhos Bem cortadinhos Formais Mas que eles têm Assim Não tem manga Então eu pessoalmente Eu me sinto um pouco constrangida De estar com a As tatuagens à mostra Eu prefiro que no trabalho Elas estejam escondidas Essa aqui Eu às vezes já me sinto um pouco constrangida Que eu tenho um vestido Que pega exatamente aqui Assim Né? E fica aparecendo um pouco Eu já acho assim Que não combina muito Não sei É bobagem, né? Não sei Eu ainda não me sinto bem Não vou Mesmo com esse calor Que está fazendo no Rio de Janeiro Não vou trabalhar com vestido de costas de fora Eu não me sinto bem Mas Por um lado Eu não me sinto bem com uma roupa formal Mas por outro lado Eu acho lindo Um braço assim Com uma manga Né? Quem sabe de repente Eu não faça assim Enfim Eu não ia fazer mais Porque eu não estava mais afim de sentido Mas aí um dia Como eu estava assim Muito tempo em casa Assim de repouso Um dia que meu marido A gente saiu para comer alguma coisa E na volta Eu falei assim Ah Vamos ali Vamos ali Não sei o que Vamos ali Aí o meu marido Olhou assim para mim Você não quer ir para casa, né? Aí eu falei É, eu estou tanto tempo em casa, né? Que eu agora Eu queria ficar um pouco mais na rua Aí ele disse Ah, então eu vou parar lá no tatuador Que eu vou fazer um negócio Aqui na minha tatuagem Que eu vou perguntar um negócio para ele Aí eu disse Ah, então tá Foi lá Enfim Nesse ele foi Pergunta Vai, não sei o que Decide, não sei o que Nesse meio tempo Quem entrou na sala Fui eu E quem fez a tatuagem Foi eu Quando meu marido voltou Que ele foi pegar um sem negócio Ele falou O que? Já tá aí fazendo tatuagem? Eu refezo uma tatuagem Linda de morrer Que eu vou mostrar para vocês agora Essa tatuagem Eu amo, amo, amo Sabe aquelas caveirinhas mexicanas Que celebra o dia da morte? Eu acho aquela caveirinha Tudo de bom Tudo de Linda, linda, linda Eu sempre tive vontade de fazer Mas sabe Ah, não vou fazer uma tatuagem não Mas enfim Chegando lá Tinha um tatuador Que ele tava tatuando Tava tatuando não Ele tava no computador Um desenho De uma menina Assim meio Com essa carinha mexicana Mas com cabelo E eu achei ela linda Aí eu falei assim Para o outro tatuador Que eu costumo me tatuar Nossa, mas eu adorei esse desenho Esse desenho é muito lindo, né? Não sei o que Será que vai ficar legal? Será que eu devo fazer Aquele papo, né? Aí ele falou assim Poxa, eu tenho aqui Um desenho De uma boneca Parecida com essa Que parece com você E a gente até pode fazer Umas modificações Para ficar mais parecidinha com você Aí quando ele me mostrou Eu fiquei encantada Aí na mesma hora Eu quis fazer Eu vou mostrar para vocês Era assim Inspirada na minha Fisionomia Inspirada Não é igual Idêntica Mas é inspirada Vou mostrar para vocês Depois eu vou botar O desenho delas No início do vídeo Ou no final do vídeo Para vocês verem Olha Deixa eu ver Aqui está com a luz Assim, bem legal Gente, não é linda? Super bonita, né? Agora eu estou assim Com as costas Toda tatuada Toda tatuada Deixa eu ver Se eu boto mais pertinho Se eu consigo botar mais pertinho Aqui, aqui, aqui Ficou bom, né? Claro que eu peguei Muito solta Muito bronzeada Mas se eu ficar Mais clarinha Eu acho que vai ficar melhor E quando a gente mexe Também estica um pouquinho, né? Bem, é isso, gente Eu só queria mostrar Essa novidade Essa coisinha aí Que eu fiz aí Num momento assim De loucura De loucura É isso, gente Depois eu vou botar O desenho aqui Da tatuagem No final do vídeo Para vocês verem assim Mais bonitinho, tá? É só isso É só uma coisinha boba Só para A gente rir E trocar E trocar figurinha Não é mesmo? Então é isso, gente Um grande beijo para vocês E até o próximo vídeo Com certeza Tchau 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 Tchau